Então, boa tarde. Começo por cumprimentar muito especialmente o meu velho amigo doutor Diogo Vasconcelos, presidente da PDC e grande mobilizador desta conferência, os meus colegas de painel, João Trocado da Mata e Jean-Yves Chartier, e todos os participantes. Tenho que dizer umas palavras introdutórias e vou dizer o seguinte. Presidente, há uns dias atrás, mais exatamente no dia 28 de junho, um grande amigo meu americano chamado Thomas Friedman, autor do Mundo é Plano, prémio Pulitzer, duas vezes prémio Pulitzer nos Estados Unidos, um grande editorialista do New York Times, escreveu um artigo justamente do New York Times chamado Invent, Invent, Invent. Leste Diogo, leste o artigo. A tese é esta. Em ambiente de crise, em contexto de instabilidade, os países e as empresas que mais inovarem, melhor forem capazes de se reestruturar para o futuro, são aquelas que vão ganhar no mundo pós-crise. Inovação. Eu tenho um episódio muito interessante nesse artigo, que começa por dizer que estava em São Petersburgo, há uns dias antes, uns dias antes, e estava lá com o ex-presidente da Intel, o Craig Barrett, o ex-presidente da Intel. E que ele entrevistou o ex-presidente da Intel e perguntou-lhe qual é a sua fórmula, qual é a sua proposta para sair da crise, para os Estados Unidos saindo da crise. Então, Barrett disse-lhe o seguinte, eu proponho que qualquer jovem americano que quer obter uma licença de condução seja obrigado a acabar o secundário. Mas porquê? Responde-lhe o ex-presidente da Intel, então você quer ter analfabetos, ignorantes, pessoas que não saem a ler de escrever e contar atrás de um volante? Não queremos isso. Os países que mais investirem na educação do seu povo, dos seus concidadãos, e mais criarem dotação de capital o ano capaz de inovar, são aqueles que vão ganhar a batalha do futuro. É a conclusão de Thomas Friedman e Craig Barrett. Ora bem, o que é que tem a banda larga as redes de nova geração verem com tudo isso? Acho que são uma grande oportunidade para inovar, como tem sido identificado patente nesta conferência, criar novos serviços, valor acrescentado, propostas de valor novas aos clientes, com tecnologias velhas ou novas, possibilidade de criar novas ideias, novos sonhos, também na educação e também na formação e na aprendizagem. Também isso. O OCDE tem um grande projeto chamado New Millennium Learners, que é que serão os estudantes do futuro novo milénio, com as novas tecnologias. Muito interessante, esse projeto tem que estar a traçar o perfil do que são os estudantes, do novo milénio. Eu acho que está a haver uma revolução nos conteúdos digitais, User Generated Contents. Eu acho que esta ideia de termos hoje, como nas grandes editoras, peritos ou especialistas fechados numa sala, que fazem manuais, que todos aplicam nas escolas, eu acho que isto está em vias de acabar. Penso que o modelo é o dos Living Labs, conhecem Living Labs, laboratórios vivos, em escolas, em grupos de escolas, clusters, vão gerar materiais, inovadores vão aplicar e vão testá-los e vão fazer posting para todas as outras escolas. Open Source Content. Estamos em vésperas de um novo modelo de conteúdos digitais e educativos. Só um minuto mais para vos dar uma ideia louca que eu tenho, que eu prometi ao Diogo Vasco de Sardar. Tem a ver com este contexto. Nós estamos aqui numa velha central de eletricidade. Aliás, vê-se. Evolução Industrial, Primeira Revolução Industrial, Segunda Evolução Industrial. A minha ideia é esta. É que nós vamos gerar uma nova geração de utilities no futuro. Utilities, utilidades. Nós temos utilities do presente. São a eletricidade, o gás natural, a água, o telefone, os gotes, etc. Sabemos que isto são serviços básicos a toda a população. Até falamos de serviços universais. Até recentemente isto teve um monopólio do Estado. Até temos que regular agora a prestação por vários operadores. Então, I have a dream. Eu sonho com um dia em que vamos ter uma utility de educação. Em que, em minha casa, eu vou ter uma ficha onde eu me ligo, uma torneira que eu abro e que vai lá vertir módulos de formação, módulos de aprendizagem. Em qualquer casa, qualquer região do país, qualquer família, qualquer condição socioeconómica, etc. Uma utility. Aliás, a aprendizagem ao longo da vida, é isso que existe. Como é que podemos ter aprendizagem ao longo da vida se a pessoa tem que andar quilómetros, se inscrever, se arranjar um horário especial para ter aula? Isso não cabe na cabeça de ninguém. É completamente velha indústria e educação. A nova indústria de educação, que é o novo serviço de educação, não é uma indústria, educação é um serviço, não é uma indústria, vai ter que estar muito mais próximo do cliente, próximo de cada situação, próximo de cada necessidade. Quero aprender informática, ligo uma ficha. Inglês, abro uma torneira. Quero aprender relações internacionais, ligo-me ao satélite. E tenho os módulos todos aqui em casa. Pago ou não pago? Agora vamos lá ver como é que se gera valor com isto. Esta é a proposta que eu tenho para deixar a pensar. Aqui os meus amigos, Janiv e João Trocado Amado. Sei que sou muito inovador, vão ter aqui ideias fantásticas, mas vamos lá ver se podemos caminhar para uma utility de aprendizagem no futuro. Daqui a uns anos teremos aqui uma fábrica deste tipo, eletricidade, que seja uma fábrica de inovação e educação, com a produção de conteúdos toda a hora e todo o tempo, sem qualquer restrição, em casa toda a gente. Está bem? De acordo? Bem, já ouviram a minha loucura? Vamos pôr os pés no chão. Vou apresentar Jean-Yves Charlier, que vai nos falar como chairman e CEO da Prometeen. A Prometeen é uma grande empresa de quadros interativos, mas não as empresas, está muito presente em Portugal. É uma empresa muito inovadora e vamos ouvi-la com muita atenção. Muito obrigado, Janiv, por nos reunir. Obrigado, Jean-Yves. Obrigado e boa tarde, senhoras e senhores. Thank you for inviting me here to this Predictions and Broadband Summit. It is a great pleasure to be here with you today to provide some of my insights on the challenges facing education, systems around the world, and the enormous potential that, in fact, next-generation networks and digital technologies represent for the transformation of education. As the chief executive of one of the leading education technology companies in the world, I hope that you find my insights at least informative, if not thought-provoking, hopefully. there is significant pressure in every country for education to change. Globalization, economic cycles, changes in competencies needed for new and changing occupations, to name a few, as well as a new generation of digital natives who are learning in new ways. All these dimensions are fast-changing expectations of how to equip the future generation for the world of tomorrow. Most education systems across the world are being reformed. But reform isn't sufficient, and transformation of education is a must for countries to develop the talents and the skill sets required for the 21st century. And in the Western world, if we don't challenge and transform ourselves, our education systems, others will. Just imagine, 5% of the most gifted students in China today is greater than the total population of Portugal. So for Portugal to compete tomorrow, just like any other Western country, it is essential to have a powerful education system. In the 19th century, the education systems around the world evolved to meet the requirements of industrialization. Our education curriculums are very linear as a result, with a hierarchy of subjects based on an old set of programs of math, science, geography, history, and language. We must ask ourselves whether these structured curriculums can meet the requirements to create 21st century talents and skill sets and whether they can motivate our digital native students. Before we investigate how our education systems should be transformed and the value of technology in next generation networks, we should reflect on the purpose of education itself. In the modern world, the education systems need to meet five main purposes. The first purpose is obviously an economic purpose. There is no doubt that education needs to teach the students of today for the occupations of tomorrow in what are more global, faster, and more competitive economic conditions. The old economic models are clearly out, and innovation, talent, and technology will be essential in creating the economic models of tomorrow. The second is a society purpose. Education needs to ensure that students leave the system equipped with the skill sets to live in harmony as citizens in an ever-changing society. With higher dropout rates than ever in most Western education systems, and particularly in the United States, this is a matter that needs urgent attentions by governments alike. The third purpose of education is a social purpose, through the importance of creating systems whereby students learn to work together, learn with teachers, and hopefully, in the future, learn more and more with external experts to the education system. Tomorrow's education systems will see lecture-style classes we have today complemented with collaborative learning. In the 21st century classroom, teachers will no longer be at the front of the classroom, they're going to be at the center of the classroom. Education also serves a fourth purpose, and that is a cultural one. We expect that education will enable our students to engage with culture through their sense of personal identity and be part of culture on a global basis, even if that might be appreciating rap culture and artists such as 50 Cent's. The final major part of education is a personal purpose. Education has to focus on personal capacity and what makes us distinct. Our current education systems have little time for anything else than a standard approach. This will have to change as personalized learning will be essential for the education systems of tomorrow. So any attempt to transform education has to take these five main purposes into consideration. Today's generation of students are radically different than any other generation in the past century. They spend most of their day, except at school, immersed in technology. They're listening to music on MP3 players, using their mobile phones, playing interactive games in a variety of formats, including mobile devices, and they're using day-in, day-out computers to learn and interact with a stream of new social networking applications. Our digital natives expect information today to be on tap, up to the minute, and delivered in engaging, interesting, and interactive ways. The TV is out, and the Internet is obviously in. Only when our digital natives attend school do they find often they are required to digest knowledge which they perceive as irrelevant and hard to understand, delivered in a slow and less engaging manner. In a recent survey in the UK, 98% of 12-year-old students indicated they wanted to do well in school, yet only 38% look forward to going to school. Technology should not be a cause of strain on our education systems, but a source of tremendous potential to transform teaching and learning. In today's world, technology delivers the skills needed for the future and can make learning more relevant, as well as increase the attention and interest of students. This can thus lead to increases in student achievement. as part of the investments of governments to transform education systems, next-generation networks and particularly the Internet are critical building blocks to provide today's and tomorrow's students with access to information on demand. They can enable teachers to prepare and manage digital lessons and assess student performance on a daily, lesson-by-lesson basis. This leads to endless possibilities. Each child could pursue the subjects best suited to them, delivered in interactive ways which suit their learning styles and at a pace which is right for them. This can be achieved today by providing schools with fast, high-bandwidth connectivity to the web. Internally, schools need high-quality connections to the classrooms and learning spaces. This is what I call a 21st-century learning network. Ultimately, the learning network will need to extend to the home, offering students endless learning possibilities and options. Next-generation networks will enable us to bring education everywhere. But a 21st-century learning network is not enough for success. Significant attention needs to be devoted to what happens in the classroom and in the future of the virtual classroom by focusing on the teaching and learning interfaces. High-quality classroom technology is a critical foundation for the 21st-century classroom, enabling the power of the network, the Internet, to be deployed in everyday lessons through large interactive displays together with student devices such as handheld response devices or student netbooks. Promethean certainly applauds the initiatives of the Portuguese government to provide these important foundations to the transformation of the education system here. Our company focuses solely on education, providing feature-rich interactive displays and some of the most innovative response technology in the world today. As an example of the innovation that Promethean provides to the education world, we released last week a transformational software enabling students personalized learning through self-paced assessment services. Imagine students being able to learn at their own levels of curriculum and at their own pace. This brings some of the functionality of gaming platforms students love to the classroom environment, leading to student achievement. But technology alone won't transform any education system. An adapted curriculum to the requirements of the 21st century is always a major foundation for a successful education system. A new curriculum students can better relate to and find more relevant. A new curriculum better aligned to the jobs of tomorrow is absolutely mandatory. Furthermore, teaching methodologies will need to evolve in the 21st century. Personalized learning as well as putting the teacher at the center of the classroom rather than in front will be essential. Teachers will need to become coaches and facilitators in the future. But technology, a new curriculum, and new teaching methodologies won't again transform alone any education system. All the technology in the world will not change schools if significant attention is not paid to those who are responsible for the quality in learning on a student-by-student, class-by-class basis. The skills and competencies of teachers and their managers, the school leaders, need to be developed to enable the great potential that technology and next-generation networks represent for education's future. Beyond the significant training required for teachers to enter in this new era, great recognition needs to be provided by all governments on the importance of teachers. A great deal of independent research has shown that the biggest decisive factor in the relative performance of different education systems is the quality of the teaching workforce. Teachers have to be at the center of a successful transformation of education and the creation of the 21st century classroom. In conclusion, we at Promethean welcome the debate on the transformation of education, and we are excited about the immense possibilities that next-generation networks and digital technologies bring in creating the 21st century classroom. Achieving a vision for a new education system is important for all our children's future. We at Promethean look forward to implementing this vision not tomorrow, but as of today with a broader education community across the world. Thank you very much. And to show this in reality today and not tomorrow, we in fact have invited a number of children to just go through a few minutes and interactive session, and I hope you enjoy this. Jose Paulo? Jose Paulo. Jose Paulo. Jose Paulo. Boa tarde. Vamos apenas fazer uma breve demonstração da utilização do quadro interativo com um software que está nas escolas, o Active Inspire, e que os professores estão a ter acesso na sua formação também. Espero poder ligar o videoprojetor. O videoprojetor está a ligar. A seguir a esta breve demonstração, faremos uma pergunta apenas, aos quais pediremos a vossa adesão para, com os dispositivos que estão debaixo de cada cadeira, poderem de facto interagir conosco. Neste exercício relativamente simples, portanto, de colocação das palavras no respectivo quadrado, se ela errar, já agora... Pode tentar errar. Agora vamos pôr este correr na faculdade que funciona, correr ali, e vai se tocar aqui nos nós. Não aceita. Portanto, o programa permite, e qualquer professor pode construir este tipo de recurso, em que as palavras são aceitas ou não, neste conteúdo. Vamos passar a outra. Aqui neste exercício muito simples também, de classificação. Aqui neste exercício muito simples, utilização dupla e simultânea de duas canetas em que duas crianças podem estar no quadro, ou o professor e uma criança, e em simultâneo desenvolver uma atividade de competição ou de rapidez. E aí Obrigado. 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 Temos som no PC. Parece que todos nós adivinhámos, não é? As pombinhas da Catarina. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Vamos só então lançar um desafio, uma questão a toda a plateia. Agradecia que pegassem nesse dispositivo que está debaixo da vossa cadeira, o Active Expression. A pergunta é simples. Penso que já estão a vê-la, exatamente. Qual a pertinência da utilização destes dispositivos Active Expression na regulação das aprendizagens em contexto de sala de aula? Já ontem houve algumas demonstrações aqui, hoje de manhã também houve, para quem teve a oportunidade de participar. Esta vai ser a última e, neste momento, podem então ligar os vossos dispositivos. Para tal, basta carregar no tecla ON-OFF, parece-me que é ligar e desligar. E eu vou ativar as perguntas. Neste momento, já deve ter aparecido no vosso dispositivo, no vosso ecrã. E, na parte lateral, esquerda e direita, têm então as opções de A a E. Depois de selecionarem a letra que desejam, então clicam em Enviar ou Send, no canto inferior direito do ecrã. Penso que a maior parte de vós concluiu. Vou terminar. Esta é uma atividade que qualquer professor pode realizar previamente em casa ou no momento, na sala de aula, e perceber, de facto, como é que os alunos estão a desenvolver as suas aprendizagens. E, na parte lateral, esquerda e direita, têm então as opções de A a E. Muito obrigado. Interessante analisar estas respostas. Muito obrigado. Já agora, queria dizer que queria agradecer imenso a participação da instituição que esteve aqui presente, ao nosso convite e que acederam gentilmente à Fundação CBI. E temos muito gosto em oferecer, acho que João Inves Chalier, tem muito gosto em oferecer dois sistemas, dois quadros interativos e também dois conjuntos de Active Expression, ou seja, 64 dispositivos destes para a vossa instituição. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aos jovens. Eu só penso, se tivesse tido eu a oportunidade destas tecnologias na minha velha escola primária, na rua de Santo Espírito, na Angra do Heroísmo, onde eu teria chegado, onde eu teria conseguido chegar. O próximo orador está aqui à minha direita, é o Ministro de Plano Tecnológico da Educação. O senhor é a escola, o senhor é a escolinhas, é João Trocado Magalhães. João Trocado da Mata, Magalhães. O senhor Magalhães também, João Trocado da Mata. O senhor Magalhães vai falar com certeza das questões de tecnologia e de educação em Portugal. Tem a palavra, João. Muito obrigado por estar connosco. Muito boa tarde. Agradeço à APDC o convite, em particular ao doutor Diogo Vasconcelos. Tenho noção que a minha apresentação fica, onde tudo e nada, comprometida com a sua introdução, engenheiro Roberto Carneiro. A educação e informação como utility, como serviço público básico, acessível a partir da nossa casa, acessível a partir das nossas torneiras, compromete a apresentação e os serviços que venho cá propor. Antes de passar aos serviços, vou fazer um breve enquadramento. O Plano Tecnológico da Educação foi lançado em 2007, foi lançado com um grande desígnio, colocar Portugal entre os cinco países mais avançados em matéria de modernização tecnológica do ensino. Foram estabelecidos mecanismos da frição dessa modernização, estabelecidas metas. E uma das metas, em tronca diretamente no assunto que tratamos nesta sessão, respeita à velocidade de ligação à internet das escolas. A meta era ligar todas as escolas em 2010, com pelo menos 48 megabits de velocidade. Esta é a estrutura do Plano. Muito brevemente, para dizer que no eixo tecnologia está a decorrer a implementação dos vários projetos. Foram lançados oito concursos públicos internacionais, totalizando cerca de 300 milhões de euros. E aquilo que estamos a fazer neste eixo é, no essencial, duas coisas. Estamos a modernizar a infraestrutura tecnológica das escolas, ligando às escolas em internet de alta velocidade, em fibra ótica. As escolas estão a ser ligadas com pelo menos 64 megabits. Temos já as escolas ligadas a 100. Neste momento posso dizer que estão ligadas cerca de 70% das escolas, do 5º ao 12º ano, são escolas que estão ligadas em fibra ótica e que têm pelo menos 64 megabits. E, em simultâneo, a constituição de redes de área local, redes estruturadas de área local, permitindo o acesso à internet em todos os pontos da escola. E o que se trata aqui é o que fazer com esta infraestrutura, com a modernização desta infraestrutura. Que serviços de nova geração podem ser constituídos, disponibilizados para a comunidade educativa. Estive a fazer o exercício e acabei por segmentar estes serviços por três grandes áreas. Serviços colaborativos, serviços de segurança e serviços de racionalização e eficiência. No que respeita à colaboração, é necessário aproximar mais as escolas. É necessário que as escolas funcionem em rede. É preciso reforçar o trabalho em rede das escolas. E, nesse quadro, é possível desenvolver um conjunto de projetos, tal como verão neste vídeo, ligando duas escolas e colocando duas escolas, professores e alunos, a trabalhar em conjunto no desenvolvimento de um projeto na área da automação e robótica. Bom. Uma centena de escolas está agora ligada por banda larga a uma velocidade de 100 megas. Em Faro, através do computador, os alunos controlaram o autómato em São João da Madeira. Puderam ver tudo e falar com quem estava do outro lado. Uma ligação em banda larga a uma velocidade de 100 megas, que nem existe ainda no mercado normal. Bom, este vídeo, esta notícia, passou há cerca de um ano. Na altura, assinalava-se a ligação das primeiras 100 escolas em fibra óptica, as primeiras 100 escolas ligadas a 100 megabits. Isto é um exemplo daquilo que pode ser feito em matéria de colaboração, em matéria de serviços colaborativos, em matéria de aproximação das escolas, da aproximação de professores, da aproximação de alunos, e de juntar esforços para a produção do trabalho e de concretização de projetos. Mas também podemos, a partir da infraestrutura e da rede montada, aproximar as escolas, colocar as escolas em reunião, colocar presidentes do Conselho Executivo em situações de interação mediada pelas tecnologias. O exemplo que vou mostrar a seguir é um exemplo, de certa forma, extremo do que se pode fazer com 100 megabits. Estão bem na mesma sessão em Faro. Uma videoconferência com uma turma da Escola Secundária Serafim Leite, em São João da Madeira. Penso que estes alunos nunca mais esquecerão esta experiência. A Escola Serafim Leite é uma das várias escolas onde o plano tecnológico também já está implementado. Para sabermos o que se passou na Escola Secundária Serafim Leite, eu vou convidar o meu colega, presidente do Conselho Executivo em São João da Madeira, a juntar-se a nós e partilhar connosco um pouco do que foi a sua experiência relativamente ao plano tecnológico de educação. Assim, chamo o Dr. Pedro Boal, presidente da Escola Secundária Serafim Leite. Bom, aconteceu aqui algum problema. Já agora, convidados também para a cerimónia. Muito bom dia, desde São João da Madeira. Bom, perde-se o efeito, não... Eu vou tentar mais uma vez. Uma videoconferência com uma turma da Escola Secundária Serafim Leite, em São João da Madeira. Penso que estes alunos nunca mais esquecerão esta experiência. A Escola Serafim Leite é uma das várias escolas onde o plano tecnológico também já está implementado. Para sabermos o que se passou na Escola Secundária Serafim Leite, eu vou convidar o meu colega, presidente do Conselho Executivo em São João da Madeira, a juntar-se a nós e partilhar connosco um pouco do que foi a sua experiência relativamente. Bom, há algum problema com o vídeo? Eu não sei se a partir da Regi conseguem passar o vídeo. Isto não estava previsto para demonstrar a necessidade da banda larga. Eu penso que a Regi tenha o vídeo. Não sei se conseguem passar este vídeo. Este vídeo simula uma situação de co-presença. Este é uma sessão em Faro. O presidente da Escola Pinheiro e Rosa em Faro dá as boas-vindas da sessão pública e de seguida chama o seu... Então, boa tarde a todos. Não este vídeo, é o anterior. É o da Escola Pinheiro e Rosa. Uma videoconferência com uma turma da Escola Secundária Serafim Leite em São João da Madeira. Penso que estes alunos nunca mais esquecerão esta experiência. A Escola Serafim Leite é uma das várias escolas onde o plano tecnológico também já está implementado. Para sabermos o que se passou... Não vale a pena. Este vídeo está disponível no YouTube e aquilo que se vê no fundo é a possibilidade de utilização de um holograma. Porque este vídeo é aquilo que simula uma situação de co-presença mediada pela tecnologia. E, portanto, é um holograma à semelhança de uma experiência que tinha sido feita pela Cisco. Não sei se agora vamos conseguir, já agora andar com o vídeo um bocadinho para a frente, para não voltarmos a ouvir. Uma videoconferência com uma turma da Escola Secundária Serafim Leite em São João da Madeira. Penso que estes alunos nunca mais esquecerão esta experiência. A Escola Serafim Leite é uma das várias escolas onde o plano tecnológico também já está implementado. Para sabermos o que se passou na Escola Secundária Serafim Leite, eu vou convidar o meu colega Presidente do Conselho Executivo em São João da Madeira a juntar-se a nós e partilhar connosco um pouco do que foi a sua experiência relativamente ao plano tecnológico de educação. Assim, chamo o Dr. Pedro Boal, Presidente da Escola Secundária Serafim Leite. Bom dia. Muito bom dia. Júlio que nos estão aí a ver, caríssimo colega, e já agora convidados também para a cerimónia. Muito bom dia deste São João da Madeira. Na verdade, a nossa escola, Serafim Leite, está já implementado o plano tecnológico e temos neste momento, e resumindo muito brevemente o que temos, temos cerca de 380 computadores ligados na nossa rede, uma rede estruturada ponto a ponto, que permite velocidades de acesso e permite uma fiabilidade muito grande em termos de utilização. Caro colega, esse programa foi o que foi implementado ao longo dos últimos meses. O que é que pensa que vai mudar no futuro na vossa escola? Este projeto é agora uma oportunidade muito grande para mudar a nossa forma de estar em contexto de sala de aula. As escolas, ao passarem a estar ligadas, deixam de ser unidades isoladas e passamos a estar todos integrados numa grande rede. Podemos dizer até, e essa é a minha opinião, claro, que passamos de escolas para pequenos centros de investigação. Isto porquê? Porque o acesso à informação que os nossos alunos e os nossos professores vão passar a ter é um universo imenso. Em todo o mundo é assim que se tem que fazer. Portanto, a cooperação entre todos é essencial. Estamos no começo. E o futuro é deixá-lo à criatividade dos nossos alunos e dos nossos professores, porque serão eles, e com base nessa criatividade, que os projetos irão nascer e iremos desenvolver as nossas competências. Professores, alunos, pais, funcionários, todos os que estamos ligados ao processo de ensino-aprendizagem. As nossas competências. Professores, alunos, pais, funcionários, e com base nessa criatividade que os projetos irão nascer Muito bem. Eu destacava da conversa entre os dois presidentes do Conselho Executivo, um em Faro e outro em São João da Madeira, destacava do discurso a palavra oportunidade e rede. Estas eram as palavras que eu destacava. De facto, aquilo que se está a fazer com o plano de tecnologia de educação é estar-se a criar uma oportunidade. O plano tem que ser visto como um meio poderoso para a disponibilização de serviços. Na área dos serviços colaborativos, temos também a questão de aumentar o acesso e a partilha do conhecimento. No que respeita à sua aplicação, eu gostava de referir o portal das escolas lançado o mês passado e que é uma plataforma colaborativa, Web 2.0, que permite aos professores, arrancou com mais de mil recursos educativos digitais e permite aos professores pesquisarem conteúdos em função da área científica, em função do ano de escolaridade, em função da palavra-chave. Mas permite também, e isso é o mais importante, permite aos professores someterem novos conteúdos. Permite que o Ministério da Educação e as escolas tirem partido da sua capacidade de produção de conteúdos. E depois, é claro, as questões relacionadas com o ensino à distância. A possibilidade que é criada para a disponibilização de serviços para especialistas poderem dar aulas e difundir essas aulas pelas escolas do país. as possibilidades de acesso à formação ainda não no modelo desenhado pelo engenheiro Ruperto Carneiro, mas também para alunos poderem aceder ou participar nas aulas em caso de doença. todas estas possibilidades são criadas e interessa agora criar condições para a sua disponibilização e generalização. Ainda em matéria de serviços colaborativos, aumentar a participação dos pais na vida das escolas. Foi já falado este projeto esta manhã pela senhora Secretária de Estado da Modernização Administrativa. Este é um projeto impulsionado pela Secretaria de Estado e que foi feito há uns dias numa escola de Matosinhos. Foi feita a prova de conceito com a cooperação da Cisco. Então, boa tarde a todos e a todas, representantes e caríssimos membros da Associação de Pais desta escola. Nas escolas, o futuro faz-se. Reunião de pais com uma experiência piloto a nível nacional. Aparente contradição, mas aparente apenas porque se trata da primeira em teleconferência. Mesmo fora do seu horário laboral, muitas vezes os pais não podem vir porque têm determinados trabalhos para fazer em casa, coisas para organizar. E nós poderemos, com eles a trabalhar em casa, poderemos fazer as reuniões, poderemos participar em determinadas questões na escola, com eles presentes, ausentes. A maioria dos pais não se consegue deslocar à escola em horários laborais, permitindo, sim, entrar com videoconferência. O espaço alarga-se até ao infinito. A reunião é feita na sala da escola, mas também em tempo real, em qualquer computador, em casa ou no local de trabalho dos pais, ou até em áudio, através do telemóvel. Bom, trata-se agora de generalizar esta experiência de criar condições. Uma segunda área que destacava para os serviços é a área da segurança. E sobre esta matéria vou referir dois projetos que estão em execução, o projeto da videovigilância e do cartão eletrónico do aluno. O projeto da videovigilância, aquilo que faz, mais não é do que aproveitar a rede, esta rede de alta velocidade do Ministério da Educação, para ligar as escolas durante a noite a um centro de monitorização, permitindo que o funcionamento dos sistemas de alarme, e permitindo que esse centro de monitorização, por sua vez, esteja ligado às forças de segurança. É um projeto que é implementado baseado na rede de nova geração do Ministério da Educação. E depois o cartão eletrónico do aluno, que tem como objeto a supressão da circulação do numerário no interior das escolas. Como sabem, as escolas foram implementando, ao longo dos anos, sistemas eletrónicos de cartão. Esses sistemas não comunicavam entre si e precisavam que os alunos levassem o dinheiro para a escola para prester ao seu carregamento. Aquilo que se pretende com esta rede é, por um lado, beneficiar da rede, permitindo que as comunicações das transações são feitas pela rede do Ministério da Educação, portanto, baixando custos. E, por outro lado, que o carregamento do cartão pode ser feito a partir da rede multibanco ou a partir de home banking. Depois, a terceira e última área, a área da racionalização e eficiência. Temos, por um lado, que melhorar a gestão escolar. À semelhança do que disse do cartão, acontece o mesmo com os sistemas de gestão escolar das escolas. O Ministério da Educação tem um sistema distribuído, as escolas não comunicam entre si e as escolas têm vários sistemas de gestão escolar, que são sistemas modulares. Aquilo que se pretende é uma gestão centralizada dos processos, de modo a que toda a tramitação relacionada com a matrícula ou com a transferência dos alunos possa ser feita recorrendo exclusivamente a meios eletrónicos. E depois, a melhoria do acesso à informação escolar, que começará com a implementação do cartão eletrónico do aluno, permitindo a PAES, em carreira de educação, ter acesso à informação. Tenho dois minutos. E, por último, racionalizar custos. Está em preparação um novo concurso público internacional. Espero que ainda este mês possa ser lançado. E aquilo que se pretende é obter poupanças através da generalização de um sistema de VOIP, de videoconferência e de videoconferência avançada para as escolas, para os serviços centrais e para os serviços regionais do Ministério da Educação. Este slide mostra, no fundo, aquilo que se ganha, aquilo que são os benefícios da implementação de um sistema de videoconferência avançada, também chamado de telepresença. Hoje em dia, as direções regionais de educação fazem, em média, 600 locações em Lisboa, percorrem mais de 300 mil quilômetros, gastam mais de 21 mil litros de combustível, mais de 4 mil horas consumidas em viagem. E aquilo que se pretende é reduzir significativamente estes números, contribuindo também para a melhoria do ambiente. O exercício que tenho para partilhar convosco, estou disponível para qualquer questão. Muito obrigado. Muito obrigado, João da Mata. Estamos na hora. Vamos terminar o painel, mas só dizer uma última palavra. A minha proposta inicial era um utility, um serviço universal de formação para todos, em casa, na escola, em todo o lado. Um download, uma oferta formativa torrencial, em todo o lado. Qual é a contrapartida? Qual é o upload? O que é que vem de baixo para cima? Qual é a contrapartida? Vou-vos dar uma ideia. Há três meses atrás, percebemos numa conferência em Navarra, fizemos uma declaração sobre talento. Talento é o bem mais escasso hoje que existe na sociedade. As empresas procuram um talento, os governos procuram um talento, as sociedades procuram um talento. Toda a gente quer caçar talentos. Os talentos, na definição de Singapura, que é o país mais fantástico que eu trabalho hoje, faz-se na base de quatro capitais, que se envolvem desde a criança. A criança, desde os dois, três anos de idade, em Singapura, tem uma banda larga e um portátil. Desde os dois, três anos de idade. Quatro capitais. Quais são? Capital humano. Conhecimentos, competências, capacidade de resolver problemas, tudo isso. Capital humano. Segundo, capital social. Colaboração, instituição social, capacidade de trabalhar em grupo, coesão, respeito de comunidade, etc. Terceiro, capital emocional. A alfabetização emocional. Capacidade de dominar os seus sentimentos. Estar alegre quando se quer estar alegre. Dominar a frustração. Ser capaz de relacionar com os outros sem conflitos, sem violência. Quarto capital, capital de inovação. Ser capaz de inovar, criar, inventar, propor novas soluções permanentemente, não ficar preso nas soluções do passado. É aquilo que, com que Friedman, comecei por iniciar, invent, invent, invent. Este é o upload do outro lado. Se tivermos esta utility fantástica de formação para todos, temos a contabilidade de talento a emergir por todo lado. Talento a emergir nesta fábrica, por todo lado. Isto é uma sociedade completamente diferente. Muito obrigado. Interval para café, não é assim? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.